Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com Pieretti. Conforme spoiler pessoal, esse pão caseiro fica muito gostoso, sensacional, uma delícia, uma massa bem fofinha, eu super recomendo você fazer aí na sua casa. Então se você está chegando agora no canal, já se inscreva aqui no canal. O canal Cozinhando com Pieretti tem mais de 250 receitas, deixa seu like que é muito importante para fortalecer aqui o canal, que vai me ajudar bastante e vamos para o vídeo. Esse pão caseiro fica sensacional, uma delícia, bem fofinho, macio, muito gostoso. Eu super recomendo você fazer esse delicioso pão caseiro na sua casa. Aqui ó, eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vou adicionar aqui ó, 5 gramas de fermento biológico seco. Vou misturar. Uma receita muito simples, tá pessoal? E fácil de fazer ó, para o café da manhã, para o café da tarde. Misturei o fermento. Vou adicionar aqui ó, 2 colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa bem rasinha assim ó pessoal, de sal. Agora eu vou adicionar um ovo. Essa aqui é misturar ó. Aqui eu coloquei a medida de uma xícara de 200 ml de água. Eu vou adicionar aos poucos até dar o ponto da massa, tá? Aqui ó, não vou chegar a usar os 200 ml não pessoal. Eu usei 125 ml de água. Aqui sobrou 75, né? Já vou reservar ó. Aqui ó, já dá para começar a sovar e deixar esse pão no ponto. Polvilha um pouco de farinha de trigo e adicione a massa na bancada. Sovar, polvilha mais farinha de trigo e continua sovando até atingir o ponto que eu vou mostrar no detalhe aqui ó, para vocês. Aqui ó, já cheguei no ponto ideal que eu quero essa massa. Quando eu faço salgado pessoal, ele não gruda na mão e nem na bancada. Já para a massa de pão, ele fica um pouco grudento, tá? Você tem que deixar assim um pouco mole ó. Ó, ele gruda um pouco. Esse aqui é o ponto da massa do pão. Para ele ficar bem fofinho ó. Agora aqui ó, na vasilha, ela vai descansar, tá? Adiciono a massa e vou deixar aqui ó, por 40 minutinhos ou até que dobre esse volume dessa massa. Agora é só cobrir assim ó, com um pano de prato. Então já voltamos aqui ó, após 50 minutinhos descansando. Olha isso pessoal, a massa já dobrou o volume. Vou polvilhar aqui ó, minha bancada com farinha de trigo. E vou adicionar a massa. Agora é só abrir assim a massa ó. Após abrir aqui ó, igual um círculo. Vou dividir essa massa ao meio ó. Formato de uma pizza tá pessoal. Se tivesse cortando uma pizza ó. Dividi ela em 8 partes. Agora eu peguei aqui ó, uma forminha de bolo. Tá vendo ó. Pontei com margarina e farinha de trigo. Vou pegar aqui ó, uma partezinha pessoal. E vou dobrar assim ó. Fazendo uma trouxinha mesmo ó. Após dobrar, eu vou adicionar aqui ó. Aqui ó, essa é a ideia pessoal. Tá vendo ó. Com formato de uma flor né. Usei 5 partes e restaram 3. Agora eu vou moldar esses aqui em formato de pão francês né pessoal. Você pode fazer vários tipos de formato. Dependendo aí da sua criatividade. Com essa massa. Olha só que massa fofinha ó. Ó. Fica muito bom pessoal. Então aqui ó. Eu vou fazer um formato de um pão ó. Ó. Só ir girando assim ó. Vai girando ó. Faz uma conchinha aqui a nossa mão ó. Tá vendo pessoal. E aperta. Aqui é um formatinho de um pão. Passei margarina e farinha. Já untei. E vou deixar aqui os meus pães também descansando. Essa partezinha aqui ó. Tá vendo ó. Ela tem que ficar pra baixo. Na hora de assar, ela não vai abrir tá. Agora pessoal, vou cobrir novamente. Vou deixar descansando aqui ó. Mais uma hora. Após uma hora. Já descansou a massa. Olha isso pessoal. Que maravilha. Agora vou pincelar uma gema de ovo. E vou assar. Então aqui a gema de ovo ó. Você dá uma batida. Então se vocês preferirem. Com a ajuda de uma gilete. Vocês vão fazer a marcação ó. Igual de um pão ó. Agora deixei meu forno pré aquecendo a 180 graus. Então ó. De 25 minutinhos. A 30 minutos ó. Já assou pessoal. Ó. Com ele ainda quente. Vocês vão pegar aqui ó. Um pouquinho de margarina. Ó. E vai pincelar pra derreter pessoal. Olha só. Porque senão. A casca. Ela vai ficar muito grossa. Então pincelando assim ó. Com um pouquinho de margarina. Então já está pronto. Meu delicioso pão caseiro. Agora vamos ver no detalhe. Como que ficou. Tchau. Pessoal muito bom, muito gostoso Chegamos a mais um final de um Cozinhando com Fierete Espero que vocês tenham curtido o conteúdo desse vídeo E façam aí na casa de vocês esse delicioso pãozinho caseiro Quero mandar um abraço para todos os novos inscritos Os inscritos antigos Está chegando agora no canal? Se inscreva aqui no canal Já deixa seu like E até a próxima!